Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal que é muito importante, você tá deixando seu like aqui, a sua inscrição e ativar aquele sininho que fica balançando aqui no cantinho, bling, 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 que é praticamente dessa cor aqui. Ativa aí que você não vai se arrepender, é vídeo todo dia, Nerd Direct meio-dia e às 19h, às 19h, mais considera como 7h da noite, a gente tem um vídeozinho diferente e depois também não é todo dia, mas sai o quê? Sai uma livezinha gostosa, uma livezinha parruda. Enfim, gente, também convido a todos e a todas a se inscrever lá, se inscrever não, é, não sei como é que fala, me xingue, me xingue, lembrei, lembrei a palavrinha mágica, a palavreta. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, vai tá na descrição pra quem tiver dúvida como se escreve, mas é só Rafa Nunes com SZ, tem mistério. Me segue lá, que lá vocês vão ver Reels, Stories, Fotosinhos e Amete Kudasai. Yo, eu fazendo vários negocinhos legais, mostrando um pouco mais da minha vida. Se tu tá me seguindo lá, por causa desse vídeo, vai lá no Instagram e comenta, Rafa, vim pelo vídeo do Iron Master, Franks Franks, te seguir. E eu vou responder você lá e vou agradecer eternamente. Então segue a gente lá. Gente, dito isso, a gente tá aqui com o nosso momento Sonic 2, o filme Iron Master. Então, gente, já deixa o likezão, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo do Iron. Então não esquece de ir lá, deixa o likezinho pra fortalecer e ajudar ele também. Então, gente, até cansei aqui de falar. Vamos botar o headsetzinho, tirar a musiquinha aqui, ó, muito importante. E vamos pro quê? Pra tela de react. É o tempo de você me seguir no Instagram. Bora lá, bora lá. Enquanto eu mudo aqui, você vai pra tela de... A tela de legal, né? Vai me seguir no Instagram. É só pegar o telefone aqui, ó. E o Vral, me seguiu. Vamos aqui, tela de react. Já estamos aqui. Não esquece, likezinho aqui pro cara. Vamos lá. E Vral. Nostalgia, mano. Olha isso. O instrumental do Iron Master é muito foda. Olha o Sonic Saiyajin. Caralho. O heróide do Rio, protegendo o povo, chegando a mil, impedindo o roubo. Se precisar de alguém, pode contar comigo. Por isso, acelerando demais, deixando toda essa cidade em paz. Só que ações e sozinho. Me sinto sem amigos, com todo mundo para os poderes. É pra sempre que irá no ser, corrigir muito por ele. Eu não vou desapontar você. O Botinic voltou em busca do meu poder. Que incrível, né, mano? Ele não está sozinho, tem um novo amigo em seu lado. Oh, Knuckles. O meu poder você não vai ter. Parece que eu preciso do seu poder. Eu não posso vencer uma voz, me acalma. Nós precisamos sair. Ele disse que agora vai me ajudar. Eu não tive medo e apanhei ferro. E qual seria o seu nome? Tails. Eu vi coisas sobre você. E me tornei só por número um. Por isso vim para te ajudar. Sua explosão. Foi o número um. Por isso vim até aqui. Sei que não que um parceiro mais irá precisar. Posso ser seu melhor amigo. Quanto voar você pode correr. Pense em tudo o que dá pra fazer. Se ele pegar aquela esmeralda. E você até se a gente não dá conta. Proteger ela não importa o custo de se agarrar. Eu fui cruzando o mundo com você. Sabia que tinha uma ligação. Vou fazer isso por mim e por ti. Eu faço tudo para te proteger. Por isso sempre vou entrar em ação. Você é meu melhor amigo. Tudo o que eu queria ouvir. E aí Que coitinho mano. É tudo que agora nós queremos. Se for preciso. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou te coragem. Esse é o nosso momento. Pra sempre vou correr. Acelerar. Nós podemos ganhar. Não iremos desistir. Cara. Esse bichinho. É incrível moleque. Não iremos desistir. A gente não sabe. Eu não aceito perder. Eu nunca tive amigos. Somente em batalhas. Por isso preciso. Dessa Esmeralda. Eu não posso aceitar mais falhas. Mas quase confiando na pessoa errada. Você me salvou e ficou na vantagem O que fez isso se desde o início eu te ataquei É porque ser um herói é ter responsabilidades Quando um amigo fez isso ou eu ajudei Ele tem asmeralda e está com poder total Não posso deixar isso tudo nas mãos, joguem do mal Conte comigo, amigo Eu também quero ajudar, Oriço Vocês são tudo o que eu preciso Oriço Esse é o poder total Está nas mãos de quem realmente merece Como eu te enrique, moleque Eu nunca fui o seu amigo Seja o Oriço do que adianta E a sua derrota você Pede Pequenos, fracos, vocês não dão conta Eu também adoro meu Pede É uma pedra no sapato Você sempre foi o rap Não tem problema pra mim te fordrei Ou achou o manual Usarei o que for preciso Hoje eu acabo com o Oriço Mano, que delano Você salta pequeno Porque acham que vou me derrotar Porque esse é o nosso momento Pra sempre vou correr Eu sou cara Nós podemos ganhar Não iremos desistir porque agora não sabe que a gente dá conta Raro o legado da garra longa Isso agora eu não posso parar E se vai precisar nós vamos voar Vocês precisam de ajuda pra cruzar a terra Não tem a sua fé na porta quando eu pede Esse momento logo acontece Eu tenho a Esmeralda Mestre Eu não pude vencer no final Mas estou feliz que estão aqui comigo Vocês estão felizes por mim Eu consegui alguns amigos Vocês são minha família Vocês me acolheram quando eu precisei Acho que estou feliz de morrer com vocês Porque se não é o fim Eu sou o mamãe Já valeu Super Saiyajin Sony Caralho moleque Que doideira gente Que que foi isso Ironzito Gente não esquece Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron Vai lá Mano tá muito bom isso aqui gente Pelo amor de Deus Inclusive Teve parte que eu Mano Parei de reagir Parei e fiquei ali assistindo Tipo O negócio tava bom demais Eu fiquei tipo Caraca mano Que animação Que beatzinho Aquele Mano Incrível Refrão Música Que edição Pare parabéns A toda a equipe do Iron Né A equipe aí Enfim Muito Muito bom Parabéns E é isso mano Se tu gostou Deixa o like Comenta aí O que que tu achou Você já viu Sonic 2 Não viu Recebeu Porque tu spoiler Né Enfim Não esquece aí Também Me inscreve Nesse Legal De me seguir no Instagram Arromba Rafa Nunes Com SZ Mano Comenta Vim pelo Rap do Sonic 2 Do Iron Master Eu vou lá falar E aí bro Vou conversar com você lá Segue nós lá E manda um direct Que eu vou responder Beleza Então gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui